Vou organizar o meu iPhone 13 Eu estou há muito tempo pra fazer esse vídeo, mas eu sempre tô enrolando, eu nunca fiz Eu fico enrolando, enrolando e nunca faço Tanto que teve uma vez que eu gravei o vídeo Só faltava a parte de organizar no celular Eu não postei até hoje Tipo, eu não gostei do vídeo Então, sim, eu às vezes gravo o vídeo e nunca posto pra vocês Por palhaçada mesmo E no vídeo de hoje a gente vai organizar o meu iPhone Eu nunca mais toquei no meu celular Desde o dia em que eu comprei ele e organizei com vocês num vídeo Que eu vou deixar por aí pra vocês verem Tá a mesma coisa, não mudou nada A única coisa que mudou foi as telas de início Que eu mudei, mas foi bem recente Mas nada demais, o resto... Meu, por favor De resto tá tudo igual E aí eu quero organizar, eu quero limpar Tá muita coisa acumulada, tem uns aplicativos que eu não uso, enfim Pra eu demorar pra ter feito esse vídeo Porque eu precisava de outro celular pra eu gravar Tá aí o problema, outro celular Porque o celular do meu pai, coitado Grava sem som Ou o celular da minha irmã Mas ela tá sempre usando Aí quando eu ia pedir pra ela, ela saia de casa E... enfim, gente Consegui hoje e esse vídeo vai sair pra vocês Então vamos comigo organizar o meu iPhone 13 Esse daqui é o meu iPhone É o iPhone 13 Recentemente eu troquei a capinha e a película Eu quebrei porque isso aqui é de vidro E quebra Só que eu esqueci desse detalhe, entendeu? E aí dei umas rachadinhas Mas eu achei que ficou tão conceito, sabe? Como se fosse dele Aqui no início, tipo, tem a hora, a data Enfim, nada de interessante Tem as notificações, né? E... aqui a câmera Pra esse lado é isso Tela de início é essa daqui Uma foto minha Da minha mãe, da minha avó Quando eu era criança Eu só não sei se era eu que tava fazendo aniversário Ou minha mãe Porque geralmente a gente em casa Quando tinha uma velhinha assim A gente usava nos bolos, sabe? Tipo, só pra pessoa não ter como não cantar parabéns Início, tá a mesma coisa O wallpaper de trás é o mesmo daquele Só que de uma maneira desfocada Não mudou nada, gente Nada, nada, nada Tá a mesma coisa, tá vendo? Tá tudo igual Galeria, né? Minha galeria Se vocês tiverem curiosidade pra ver como é que é a minha galeria Né? Aqui os apagados podem ver Que só tem coisa de vídeo Vídeo, 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 vídeo O vídeo que eu nunca postei Enfim Calculadora Calendário Câmera Relógio Notas Que eu uso muito Tipo assim, tem gente que não usa Mas eu uso muito notas Gente, se eu ficar meio assim Ou se ela for sumindo Eu tô com uma posição horrível aqui Deixa eu virar um pouquinho a câmera E aqui eu uso muito Principalmente aqui pra organizar todas as ideias de vídeo Inclusive, se vocês tiverem ideia de vídeo Por favor, deixem nos comentários Me ajuda muito Tempo, né? Gosto muito de ficar às vezes olhando em tempo Vários lugares Não estou, mas eu tenho Ajustes Normal Tem uma girafinha Referência de The Last of Us Aí aqui tem um Wide Jet Dois, na verdade Que já não combinam mais com a estética do celular, né? Tava uma estética meio dark Telefone Safari Fone Que foi a pessoa que eu liguei A última pessoa foi meu pai Minha irmã E aqui a cobrança De não sei o que, né? Porque eu não tô devendo ninguém Safari A última coisa que eu pesquisei Corrungado Que eu tava estudando E aí um órgão Que o intestino Ele fica num aspecto comrugado Aí eu pesquisei o que era comrugado E nada mais é do que é enrugado E o Spotify, gente Que eu não tenho usado Por quê? Eu não pago o Spotify E aí tava me irritando Enfim, nem tô usando mais o Spotify Aqui eu deixei a aba do YouTube Que eu gosto muito Aqui tem mais dois Wide Jet Na verdade, esse aqui é o Wide Jet Esse aqui são fotos Próprio do iPhone Aí eu vou fazer um tour pelas pastinhas Aqui tem um App Store, né? Mensagens, e-mail Aqui eu quase não uso nada O Amerigo Nossa, quanto tempo eu não vejo esse aplicativo? Gravador Bússola Carteira Aqui vou buscar Tem a medida Essa aqui é bem legal Pra você conseguir O nível, ó Quer botar um quadro na parede? Tem como Ou se você quiser tirar a medida do lugar Cá Tem Gostei O Keynote Que eu quase também não tenho usado Eu acho que eu vou desinstalar Foto Eu uso pra colocar legenda, né? Aquelas legendas nos meus... Nos meus thumbs Room eu uso pra editar Capcut pra editar os vídeos que eu posto no Insta O Canva Uso muito pra editar as thumbs aqui do canal Descam Que é só pra botar um efeitozinho, sabe? Mas... Faculdade Eu coloquei aqui que tem documentos O Drive O Classroom Que ficam as minhas aulas, né? Google Fotos Que eu quase não tenho usado Porque eu tô sem espaço Tristeza O Meet, né? Pra quando rola a reunião E eu tava usando esse aplicativo aqui pra música Tava gostando muito Mas meu tempo free acabou E aqui são minhas redes sociais O YouTube Enfim, aqui são alguns canais que eu sou inscrita Se vocês quiserem saber quem eu gosto Pinterest Que é assim, a base da minha vida é o Pinterest Eu sou viciada no Pinterest Eu amo Tem a Shane, né? E falando nisso Eu fiz uma comprinha Ontem Então logo logo tem vídeo Não é uma compra grande É um produto só Mas vai gerar bastante conteúdo pra vocês, tá? Snapchat Isso daqui é engraçado Porque eu acho que eu não conheço ninguém mais Que tem Snapchat instalado Eu tenho Porque eu faço de diário Então Então basicamente Eu guardo tudo aqui Literalmente Eu tenho tudo Eu gravo Enfim, minha prima na minha cama E eu gosto de guardar de recordação Aqui nós temos a Shopee Que eu quase não uso também Mas eu deixo aqui Ai, eu queria esse troço De dar beleza Que tudo, gente WhatsApp TikTok Netflix Que eu também quase não uso Instagram Pra quem quiser me seguir Esse é meu Instagram Por favor, me siga, gente E eu postei stories, tá? Porque eu postei vídeo novo Uma palinha do vídeo Uma palinha do vídeo Hoje no meu estágio E o que eu tava fazendo no meu estágio Pra quem viu Aí nós temos Os necessários Que é o Shazam Que é pra procurar música O Flow Que é o aplicativo Pra quem menstrua O Boticário O aplicativo Espaço laser Espaço, 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 laser A Droga Raia Eu uso bastante Esse daqui é pra colocar Uns negocinhos bonitos Mas eu quase não uso Esse daqui é pra colocar Aquelas telinhas Pra um aplicativo De armazenamento externo O supermercado Que eu faço compras C&A Também não tenho usado Uber E AliExpress E aqui financeiro Com banco, banco, banco Que eu uso Google Notícias Não tem porque tá aqui Gmail tá aqui Inves PayPal Wazer 99 E Etica Deixa eu organizar meu celular Eu quero dar uma olhadinha No Pinterest Pra ver O que que eu vou salvar Pra colocar Nessa telinha aqui Só que eu quero pegar Verde Porque eu quero que eu comi Ele com a minha capinha Mas eu não gosto assim Sabe Eu gosto muito Tipo praia Mas sei lá Eu quero Gente eu vou contar Uma curiosidade Desde sempre Eu tive o sonho De trabalhar Na NASA Eu gosto muito Dessa área Planetas Enfim Será que tem veterinários Ou youtubers Da NASA Exclui os aplicativos Que eu não uso mais E reorganizar Essa parte aqui Eu quase mexo Sabe Não é uma área Que me incomode E a maioria das coisas Assim eu não mexo Mas eu uso Eu não vou apagar Nada daqui Então vou deixar assim Aqui na edição Também Mas eu acho que Se queimando Eu não uso mesmo Aqui Tem tiktok music Não tem nada a ver Tá aqui Sei lá Eu vou deixar ele aqui Enquanto isso Que eu não sei onde pôr ele Mas aqui também Eu não vou mexer Porque eu uso Aqui nas redes Tá tudo certinho Em quesito Se eu mexer Eu não vou saber Onde vai estar Porque tipo Eu já tô acostumada Quando eu abro Já sei onde apertar Aqui O aliexpress Eu também não uso Uber Eu quase não uso também Mas eu vou deixar aqui Caso precise O aplicativo da CEA Também não uso Eu acho que eu vou deixar Esse tiktok aqui Aqui também Eu vou deixar igual Tem o e-título Que eu também não uso Eu não uso spotify Mas spotify tá aqui Vou tirar o spotify daqui Então vou colocar O meu outro aplicativo de música Que é esse aqui O americo Vou botar o iFood pra cá Que é mais aplicativo Bom, peguei Esses E eu acho que eu vou colocar Esse daqui De tela de bloqueio Eu gostei bastante Então pode que não seja verde Mas tem uns verdinhos aqui Eu vou Nesse aplicativo aqui Ele é muito legal Pra você personalizar Seu celular Dá pra personalizar De vários jeitos Sabe quando você faz Pro namorado Então Um bunny Eu tenho um gramadinho Ai que fofo gente Eu não sabia Que eu tinha um bichinho É norinha Agora eu vou trocar Agora eu vou dar uma limpeza No meu celular Vocês vão ver como é que tá Meu celular Tá um pouquinho Muito sujo Pego um pouquinho De álcool Um pedacinho de papel Aí eu coloco Bem pouquinho Aqui Às vezes não parece Gente Mas esse celular É muito sujo Tá Tchau 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 Então gente O vídeo foi esse Eu espero muito Vocês tenham gostado Desse vídeo Um pouco mais rapidinho Mas eu queria muito Organizar meu celular Com vocês E é isso Não se esqueçam De se inscrever Aqui embaixo Deixar seu like Sempre deixar sugestões De vídeo Porque eu leio Comentário de todo mundo Tá isso gente Um beijo E até o próximo Tchau